Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim ou de você Vem! 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 Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem! Vem! Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Vem! 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 Deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Obrigado, maravilha Massa